O que mais importa no livro é o seu conteúdo, né? Ok, a gente sabe disso, mas não nega que você não resiste a uma edição bonita. Eu não resisto, adoro edições bonitas, acho tudo de bom quando o livro une conteúdo e beleza. E hoje eu vou mostrar pra vocês sete dentre as edições mais bonitas da minha estante. Oi, eu sou a Michele, sejam muito bem-vindos aqui no canal. E eu disse que eu vou mostrar sete dentre as edições mais bonitas da minha estante, porque como muitos de vocês que me acompanham, né, sabem, eu moro em Brasília, mas a minha família, minha mãe, meu pai, minha irmã, eles moram em Minas Gerais. E aí a maioria dos meus livros fica lá porque eu não tenho tanto espaço aqui. E eu queria fazer um vídeo aqui, não colocando foto, né, eu queria mostrar pra vocês as edições bonitas que eu tenho. Então eu separei aqui sete edições que estão aqui em Brasília comigo pra mostrar pra vocês que estão entre as edições mais bonitas da minha estante. O livro mais bonito da minha estante tá aqui, porque eu carrego ele pra onde eu for, mas ele vai ser a cereja do bolo, vai ser o último livro que eu vou mostrar, então fica aí. Começando logo pela edição que me motivou a fazer esse vídeo, recentemente eu comprei um livro, mostrei lá nos stories do Instagram, inclusive se você não me acompanha pelo Instagram, dá uma olhada aqui, minhas redes sociais estão todas aqui embaixo, me segue por lá também, que eu mostro muita coisa por lá também, conteúdo diferenciado daqui. E aí eu mostrei esse livro lá e muita gente achou bonito, eu mesma achei mais bonito do que eu esperava, que é essa biografia aqui do Walt Disney. Ela é tão linda, gente, ela tem detalhe no corte, tá vendo? Eu nem sabia que tinha esse detalhe aqui. Ela é muito, muito bonita, capa dura, né? A capa dela eu já acho muito bonita, esse roxo também que foi usado eu acho muito bonito. A lombada, ela fica linda assim, eu adoro lombadas bonitas. Aqui, a folha de guarda dela é simples, né? É uma folha de guarda azul, normal, mas eu gostei muito de tudo nessa edição. Ela tem umas fotos, assim, umas imagens, né? De acordo com o que vai contando o percurso do Walt Disney, acredito eu, porque eu ainda não li, mas por exemplo, olha, imagem aqui dos três porquinhos. Tem imagens do próprio Walt Disney também. Ela tem fitinha pra marcar, adoro edições que tem fitinha. Enfim, eu achei essa edição aqui muito linda, ela me surpreendeu, eu já tava com muita vontade de ler esse livro, porque eu sou muito fã do Walt Disney e agora eu fiquei com mais vontade ainda, tô louca pra começar, tô esperando só uma brecha aqui na minha agenda literária pra começar, porque esse livro é muito lindo, gente, muito lindo, e acredito que o conteúdo também seja maravilhoso. O segundo livro que eu vou mostrar pra vocês é uma leitura atual, que é O Conde de Monte Cristo, é até difícil segurar, gente, porque olha o tamanho desse livro. Ele é muito pesado. E esse livro, ele tem assim, uma jacket, né, o livro é esse daqui. Então assim, a capa desse livro, vermelha com dourado, assim, eu acho a coisa mais linda do mundo, eu acho ele mais bonito sem a jacket, porque tem uma impressão assim, daqueles livros antigos, sabe, aqueles clássicos antigos, que você imagina assim, na biblioteca dos seus avós. A folha de guarda dele também é muito bonita, é a contagem de dias, né, do Edmund Dantê na prisão. Por dentro, ele não tem nada de muito especial, não. Eu gosto muito da fonte dele, eu acho uma fonte muito confortável, isso também eu levo em consideração. Ele também tem fitinho, eu não vou tirar daqui, porque tá marcando o lugar que eu tô. E aí tem a jacket, né, que ela pode ser utilizada desse lado aqui, ó, e também pode ser utilizada desse lado aqui. Então você pode colocar a capa desse livro aqui, ó, aqui. Mas eu gosto mais dele sem a jacket mesmo, mas eu acho que tudo isso, né, ele com a jacket, com tudo, forma um livro muito bonito, eu gosto muito dessa edição. O terceiro livro que eu vou mostrar pra vocês é um grande desafio literário na minha vida, que eu já comecei a ler duas vezes e parei, mas um dia eu venço, eu atravesso esse sertão, que é Grande Sertão Veredas, essa edição aqui da Companhia das Letras, que tem essa fitinha aqui de tecido, né, eu nem descosturei, né, um monte de gente descosturou a fitinha. Eu não descosturei, não, eu tiro ela só assim. Então é uma fitinha, olha, com o nome do livro, não sei se tá dando pra ver, e aqui atrás tem a sinopse, é a sinopse do livro, ó. É muito bonitinha. Ela tá desfiando, eu tô tentando manter ela saudável, mas vamos ver. O livro, eu gosto muito do fato dele ser igual na frente e atrás, tá vendo? E ele é feito, isso daqui, são os nomes dos personagens da obra, eu achei isso muito interessante. Aqui, a lombada também eu gosto, que é uma lombada simples, mas que fica muito bonita na estante. E outra coisa muito legal desse livro são as orelhas. As orelhas dele, olha, formam um mapa. Tá dando pra ver? Não sei se tá dando pra ver direito aí, mas a orelha forma um mapa, ó. O lado de cá, e o lado de cá. Esse livro aqui, além dele ser muito bonito, assim, fisicamente, outra coisa que me faz gostar muito dessa edição são os textos complementares. Ele tem uma grande parte desse livro aqui, né, dessa edição, é de textos complementares. Deixa eu ver se eu acho aqui o tanto que tem de texto complementar. Acho que começa aqui. Isso, começa aqui, ó. Isso tudo aqui no livro, gente, é texto complementar. E isso faz toda a diferença, ainda mais numa leitura tão difícil como O Grande Sertão. Então, tudo isso junto faz com que eu goste muito dessa edição. Eu considere ela uma das mais bonitas da minha estante. Próximo livro que eu vou mostrar pra vocês é uma edição da Zahar. E eu normalmente amo as edições da Zahar. São muito bonitas. Essa daqui é do Julie Verne, A Ilha Misteriosa. Primeiro, eu amo essa capa. Tem coisa que a gente não explica, né? Tem capas maravilhosas na minha estante, assim. Mas eu não sei. Eu tenho um gosto especial por essa capa aqui. E eu acho ela muito linda. Essa imagem. Eu acho que dá uma vontade de ler o livro, sabe? Apesar de que eu já comecei a ler esse livro aqui e parei porque eu achei que ele era mais de aventura do que ele de fato é. Mas não por achar ruim. É só porque eu não tava no momento de ler um livro mais introspectivo e eu tava achando ele mais introspectivo. Mas, assim, olhando a capa dá vontade de ler e a capa parece que é uma aventura, né? Aqui atrás também eu gosto muito, olha. A lombada dele também é linda. Eu amo lombadas, como eu já falei. Lombada chama muito a minha atenção. A folha de guarda dele também é bonita. E esse livro aqui, essa edição aqui, ela é ilustrada. Então deixa eu ver se eu acho alguma ilustração aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Eu adoro também edições ilustradas. E essa é ilustrada e comentada, né? O que melhora ainda o livro. Então adorei. A fonte dele que é meio pequena, né? Mas eu gosto. Não é nada que me atrapalhe, não. Enfim, acho essa edição aqui de A Ilha Misteriosa muito linda. Todas as edições da Zahar, mas por essa aqui eu tenho um carinho especial. Antes de continuar, eu quero pedir pra que se você estiver gostando desse vídeo, deixe um curtir aqui embaixo pra mim. Isso é muito importante. E também, se você não for inscrito no canal e quiser receber sempre muito conteúdo sobre literatura feito com muito carinho e de forma muito responsável, também se inscreva aqui no canal. Você vai ser muito bem-vindo. Então, continuando com os livros mais bonitos da minha estante, agora eu vou mostrar a única edição da Editora Aleph que eu tenho. Um livro que eu li esse ano e amei, que é Nós, dos Emiatim. Eu acho esse livro a coisa mais linda desde que ele chegou. Eu fiquei namorando. no dia que ele chegou eu fiquei namorando o livro um tempão. Ele tem o corte colorido. Gosto muito de livros com corte colorido. Aqui, laranja, em cima e embaixo. E aqui do lado ele é preto. Ele é... Eu gosto muito desse estilo da capa dele aqui, o design da capa dele. Eu acho muito interessante. Aqui é uma folha preta, né? A folha de guarda, mas combina muito com o clima do livro. E uma das coisas que eu acho mais legais nesse livro é que a editora, eu não sei se... Eu falei isso na resenha, inclusive vou deixar a resenha linkada aqui nos cards e também aqui embaixo na descrição, mas eu não sei se isso vem da editora Aleph ou se isso vem da edição original desse livro aqui. Mas fato é que a editora teve o cuidado de ou criar isso ou manter isso, né? Que é a mudança de fonte durante a narrativa. A fonte é uma no início da narrativa, não sei se vai dar para vocês perceberem, porque a mudança é muito discreta. Mas aí, a partir do momento de virada do personagem, a fonte muda e aí ela passa a ser um pouquinho diferente, representando o ponto de virada do personagem, o que mesmo que a gente não identifique que a fonte mudou, causa um incômodo, sabe mesmo? Uma coisa inconsciente e isso é muito bom para a nossa experiência de leitura. Então, essa edição aqui entra não só pela beleza, mas pelo cuidado também com essa questão da fonte. Penúltimo livro da nossa lista é um outro calhamaço que eu li esse ano no clube. O Conde de Monte Cristo a gente está lendo no clube e Don Quixote a gente também leu no clube no primeiro trimestre do ano. E essa edição aqui da Nova Fronteira é um box, né? Ela é muito bonita. Não só a caixa da Nova Fronteira, que ela é muito durinha, todas as caixas da Nova Fronteira que eu tenho, pelo menos, elas são muito boas, de muito boa qualidade, são durinhas mesmo, aquele negócio molenga que rasga à toa. A caixa em si já é muito bonita, tá vendo? Com as ilustrações. Essas são as ilustrações das capas dos livros, né? As capas, elas são diferentes, o livro tem dois volumes, ele é originalmente mesmo escrito em dois volumes, um em 1605 e um em 1615. Então, ó, o primeiro volume é essa capa aqui e o segundo volume é essa capa aqui. As obras, elas são, né, de capa dura, aqui atrás é vermelho, igual, dos dois lados, Don Quixote 1 e 2. É um livro também que ele é ilustrado e ele é muito ilustrado, gente, vocês não têm noção, é o livro mais ilustrado que eu tenho, olha. Ilustrações do Gustave Doré, aqui. É até fácil achar a ilustração desse livro aqui, porque ele é bem ilustrado, os dois volumes, né, são bem ilustrados e também vem com esse livrinho aqui de ilustrações, que são todas as ilustrações que tem no decorrer da obra ali. Então, eu gostei muito do conteúdo do box em geral, né, gostei da qualidade e gostei também do fato de ter o livrinho de ilustrações, eu gostei do miolo do livro em si. Muito bom, eu indico pra vocês essa edição da Nova Fronteira de Don Quixote. Por fim, agora o livro que eu considero o livro mais bonito que eu tenho, não só que tá aqui em Brasília, mas de todos os livros que eu tenho, que é essa edição aqui da Barnes & Noble de Alice no País das Maravilhas e tem outras histórias nesse livro aqui também. Essas edições da Barnes & Noble, elas são belíssimas, né, eu só tenho essa, infelizmente, mas por enquanto eu vou comprar outras edições da Barnes & Noble também. E olha só, o lado dele é que o corte do livro é dourado, coisa mais linda. A capa, ela é de couro, né, ela é bem decorada, ela tem uns detalhes em dourado. A ilustração da capa eu acho linda. Aqui atrás também tem um outro desenho que eu acho muito bonito do Chapeleiro Malu... Ih, a luz do Chapeleiro Maluco, tá vendo? A lombada desse livro aqui também é muito linda. Ele é todo lindo, gente. Ele tem a folha de guarda desse livro, que coisa mais linda. É muito clima Alice. Ele também tem a fitinha, né, a fitinha dele pra marcar é dourada. As folhas desse livro aqui, elas são bem fininhas. Deixa eu ver se vai dar pra eu mostrar pra vocês. ver se dá pra você perceber a folha. Acho que não dá pra perceber daí da câmera. Mas a folha, ela é bem fininha. Ela é um pouco transparente, ela não chega a ser aquela folha de Bíblia, mas ela é um pouco transparente. Mas também, né, são muitas histórias, senão o livro ia ficar realmente... Ele já é gigante, ia ficar mais gigantesco ainda. Ele também é ilustrado, olha, ele tem ilustrações. Enfim, esse livro é lindo, gente. Lindo, é o livro mais bonito da minha estante. E eu sonho em ter uma parte da minha estante, assim, só de livros da Barnes & Noble, porque eles são muito lindos. O próximo, assim, que eu gostaria de comprar, não sei se vai ser possível, porque depende do preço que tá. Eu vou sempre procurando os que estão mais baratos pra comprar. O próximo que eu queria era aquela edição do Mágico de Oz. Não sei se vocês já viram. Eu vou deixar a foto dela aqui pra vocês saberem de qual eu tô falando. Acho ela muito linda. Mas eu também quero das Irmãs Brontë, eu quero do Sherlock Holmes, eu quero do Paul, enfim, eu quero muitas edições dessas da Barnes & Noble. Mas é isso, esses são alguns dos meus livros mais bonitos. Me conta aqui embaixo nos comentários quais são os livros mais bonitos da sua estante também, que eu quero saber. Se eu não conhecer algum, eu vou lá procurar. Adoro edições bonitas, como eu falei, o conteúdo é o mais importante, mas eu gosto, sim, de edições bonitas. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.